Vou lhes contar de um bochincho no velho rincão comprido Não é a bailanta do Tiburço, mas é um fato assucedido Prendo as lindas, viúva acesa, querendo arrumar marido Paguei entrada, entrei, corri o zóio na sala Vi a linda que eu queria perto de um índio de pala Pensei, eu nunca perdi na raia pra frango da tua iguala O gaiteiro, muito bacana, me disse canta um bocado Era isso que eu queria, não me parei derrogado Pode acarcar uma maneira de bailar com o pé trocado Eu nasci de queixo duro, ninguém me quebra o rincho Gosto muito de bochicho que se baila no escuro Na sola da bota um furo, de tanto arrastar o pé Nunca canta a garlisa em terreiro de galo puro Não me gostou, disse ele Touro branco, ceboleia A cascavel do apio guiso De lincho se balanceia Lagarto não tem pestana E sorro não tem sobrancelha Esse blandeando ele aí veio Bufando, vedando o pataço Um vagão marca a formiga Um bala ao redor do braço Mas parecia um turista Na noite cortando espaço Ali não mais tem um grito De arremanga que alacaio O gato por ser ligueiro Salta de lombo essas laio E quem quiser o abiju Que venha sacudem o galho Saímos trançando ferro Como touro num telado Eu venho lá das missões No mundo não fui domado Espate feio, cancinho Nas aspas do desgraçado Pedalinho saí bufando Como touro jaguané A vaca mansa da leite A brava dá quando quer O cabo da dareminha E a fúria de quem quiser Eu nasci de queijo duro Ninguém me quebra No orincho Gosto muito de pochincho Que se baila no escuro Na sola da bota um furo De tanto arrastar o pé Nunca canta a garlizé Em terreiro de galo puro E a prima linda de verde Montei ela no meu sangue No do corpo senti o calor E me fui a galopir Jugo a linda meu amor Pra aquele jardim florido Onde senta o beija-flor Sobre a villa Glória to muro Onde t週 Que se baila no escuro E a equipe